O que você foi arrumar pra sua vida? Ninguém segurou o amor na base da briga Você desconfiava porque não largou Não adianta chorar, nem te queja ter amor Ela não prestava e você sabia Se não te dava sem alguma coisa escondia Se levou pela traição Mas quem agride perde a razão E na hora da raiva Pra quem se levantou a mão pra ela Era mais fácil pelo dedo dela Agora ela tá dormindo muito E você dormindo nessa tela E na hora da raiva Pra quem se levantou a mão pra ela Era mais fácil pelo dedo dela Agora ela tá dormindo com o outro E você conquistar macho nessa festa Chega aí, chega aí, Maria Vendoza Deixa comigo, Joelma Ela não prestava e você sabia Se não te dava sem alguma coisa Se não te dava sem alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas quem agride perde a razão E na hora da raiva E na hora da raiva Pra quem se levantou a mão pra ela Pra quem se levantou a mão pra ela Era mais fácil pelo dedo dela Agora ela tá dormindo com o outro Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo macho nessa tela